Hoje foi dia de muita gente carregar as malas até os bagageiros dos ônibus pra pegar a estrada rumo ao feriado. Pessoas que aproveitam pra viajar entre quarta e domingo pra curtir um passeio turístico ou então visitar os parentes que não viam há tempos. Caso da dona ninfa. Vai pra onde? Orinhos. Orinhos, visitar familiar? Meu irmão. É? Faz tempo que a senhora não vê? Há três anos que eu não vou na casa dele. Agora então vai aproveitar. Eu vou aproveitar. Estou levando a detalhada. Todo mundo junto. Todo mundo junto. De acordo com as empresas de transporte, a expectativa é que nesse feriado do dia 12 o movimento de pessoas aumente cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Saindo aqui de Maringá, os principais destinos costumam ser o próprio estado do Paraná ou então o estado de São Paulo. Mas o movimento maior mesmo deverá ocorrer entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta. Inclusive, é nesse intervalo de tempo que a quantidade de ônibus também deverá aumentar bastante. Não apenas por aqui, mas em todas as rodoviárias do estado. Só que ó, no meio de tanta gente indo viajar pra aproveitar, tem também quem esteja voltando pra casa. Um exemplo é o Edson, que já tem que trabalhar amanhã lá em Jaú, no estado de São Paulo. Amanhã cedinho, seis horas já tô no... Então enquanto o pessoal tá indo viajar pra aproveitar, você tá indo viajar pra voltar pra trabalhar? É, passear eu passei esses dias, agora eu vou voltar pra trabalhar. Ah, como diz, as férias dele já foi, Bruno. Agora tem outros pegando as férias aí que é emendada da galopeira que eu falo, né? O patrão libera, libera na sexta, libera no sábado, a pessoa viaja hoje, fica quinta, sexta, sábado e domingo, e domingo volta.